Menina da cidade grande A vida de madame pra agro-rotina Agora ninguém tira o chapéu dessa menina Hoje ela tá aqui do meu lado, tá tocando um gado O mapaieiro toma pinga com limão E quem diria que a menina da cidade grande Trocou asfalto pelo estradão Hoje ela tá aqui do meu lado, tá tocando um gado O mapaieiro toma pinga com limão E quem diria que a menina da cidade grande Trocou a cama box pelo meu colchão Trocou a cama box pelo meu colchão Jesus Gustavo e Luiz Augusto Os meninos de bom fim Menina da cidade grande Criada em berço de ouro Seu pai é médico importante Sua mãe tá sempre elegante Então a Patricinha conhece o caipira Trocou o salto pra usar botina A vida de madame pra agro-rotina Agora ninguém tira o chapéu dessa menina Hoje ela tá aqui do meu lado, tá tocando um gado O mapaieiro toma pinga com limão E quem diria que a menina da cidade grande Trocou asfalto pelo estradão Hoje ela tá aqui do meu lado, tá tocando um gado O mapaieiro toma pinga com limão E quem diria que a menina da cidade grande Trocou a cama box pelo meu colchão Hoje ela tá aqui do meu lado, tá tocando um gado O mapaieiro toma pinga com limão E quem diria que a menina da cidade grande Trocou asfalto pelo estradão Hoje ela tá aqui do meu lado, tá tocando um gado O mapaieiro toma pinga com limão E quem diria que a menina da cidade grande Trocou a cama box pelo meu colchão Trocou a cama box pelo meu colchão Trocou a cama box pelo meu colchão E que vai jogar no colchão É importante a мыżeiro E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto